Fala pessoal, o Victor aqui, bem vindos a mais um vídeo A gente tá aqui com o nosso primeiro vídeo de Black Ops 3, a versão final do jogo E bom, esse vídeo aqui é pós-comentado e eu também queria que vocês não se ligassem muito no gameplay Essa partida aí foi uma partida qualquer que eu peguei, só pra poder ilustrar esse vídeo E que não fosse uma partida também dos mapas da beta Eu cheguei a jogar uma partida antes dessa, que o gameplay foi muito, muito bom Mas foi no Combine, que é o mapa manjadaço da beta Então eu falei, ah mano, botar um vídeo com o mapa da beta, que a galera já cansou de ver os mapas, não Aí eu fui jogar outra partida, caí nesse mapa aí Não foi um gameplay tão bom assim, mas não foi uma porcaria E como é um mapa diferente, um mapa entre aspas novo Então eu decidi aproveitar esse gameplay, tá? Mas é só pra ilustrar o fundo do vídeo mesmo Bom, vamos pro assunto do vídeo O que eu tô achando do BO3? Eu não tô com tanto tempo de jogo assim Eu tô no level 15, se eu não me engano Alguma coisa perto disso Eu joguei mais ontem custom games, né? Private match com a galera em live O Hayashi, o pessoal Então eu não cheguei a evoluir muito o meu carinha Mas por ser custom game, mesmo lançando parte da ranqueada Eu tava lá jogando, né? E foi legal que deu pra testar outros modos de jogo Tipo hardpoint, uplink Coisa que nas playlists públicas é quase impossível da gente aqui no Brasil achar E também dá pra testar armas diferentes e etc E muita gente, assim, tava com a dúvida se tinha mudado muita coisa da beta pro jogo final ou não Falando em relação ao PC Que foi onde eu joguei mais a beta E é onde eu tô com o jogo final agora A principal mudança, com certeza, foi a otimização do jogo Porque na beta o jogo tava bem mal otimizado Ele tava muito, muito, muito pesado O meu computador, modéstia à parte, é top de linha Ele tem, entre aspas, a obrigação de rodar qualquer jogo no máximo E na beta eu tava apanhando ele pra poder rodar, sei lá, no médio Saca? Coisas desse tipo Eu tive que abaixar muita coisa Eu tava muito bugado e etc E daí eles falaram Não, isso é coisa da beta A maioria das otimizações a gente só faz quando tá perto do jogo final sair E isso realmente foi a principal mudança pra versão final do jogo O jogo tá bem mais otimizado Tá com uma otimização excelente? Na minha opinião, não Pessoas como o Funk, por exemplo Eu vou até contrariar ele aqui um pouquinho O Funk comentou na live stream ontem dele Dizendo que ele achava que tava muito bem otimizado Porque ele tava fazendo live Com os gráficos todos no alto E tava tudo rodando liso e tal Só que o PC dele também é parrudo Então se você tem um PC parrudo Pra rodar o jogo Mesmo que você esteja fazendo muitas coisas ao mesmo tempo E diz que o jogo tá bem otimizado Isso não vale Você tem que pegar um PC Que não esteja como top de linha E ver se o jogo vai rodar tranquilo Pega um computador na média ali Nas configurações recomendadas Assim, na média E vê se o jogo vai rodar bem Se ele rodar bem, ele tá bem otimizado Se você tem um computador muito bom Você tem a obrigação de rodar o jogo bem Mesmo que ele não esteja otimizado Ele tem que tá muito mal otimizado pra você não rodar ele bem Então eu não acho isso um bom argumento E eu vi muitos casos de pessoas com PCs razoáveis Que deveriam, tecnicamente falando Estar rodando o jogo bem E não estão conseguindo fazer isso E até mesmo pro meu caso Que tem um PC muito bom Eu tenho dificuldade, por exemplo Em rodar o jogo com render resolution no máximo Em 100% Quando eu faço isso O gráfico do jogo fica muito mais bonito Mas a minha mira fica meio bugada Eu não sinto ela tão leve Como vocês tão vendo aí Que eu balanço pro lado, balanço pro outro Eu não sinto tão leve assim A mira parece que tem um atraso Parece que tem um peso Diferente E não é coisa de sensibilidade De aceleração do mouse, não É essa questão do render resolution Foi uma coisa que a galera percebeu também na beta Então eu não sei se é algum bug Que tinha na beta Que eles não consertaram completamente agora Algum problema realmente Se é falta de otimização Ou se o jogo é isso mesmo E mano O teu PC que não é bom o suficiente O que me deixaria muito chateado Porque o meu PC roda, sei lá BF4 no máximo E BF4 eu acho que é mais pesado do que esse code Não sei Enfim Isso eu tô falando de otimização Isso é uma coisa que vale mais pra galera do PC Quem tá no console Não, não, não Não tem muito a ver com isso daí Em relação a gameplay em si Quem não jogou nada da beta Quem não jogou nada do jogo completo Só tá vendo vídeo, só tá vendo live da galera Tá achando que o jogo tá idêntico ao OW Ah, falaram pra caramba que ia mudar Mas os pulinhos continuam aí A correria E pula pra lá E pula pra cá E não sei o que Galera Vendo em vídeo Parece muito que tá a mesma coisa Mas não tá Aí você vai falar assim pra mim Ah, Ludgeron Você tá me chamando de burro? Tá me chamando de cego? Eu sei o que eu tô vendo Eu sei que você sabe o que você tá vendo Mas é diferente quando você tá vendo Quando você tá jogando Ahn Os pulos Eles têm aquela recarga pra fazer Então você não fica pulando o tempo todo Você não fica correndo o tempo todo Tá vendo? Eu dei esse dash agora Pra poder chegar onde eu queria um pouquinho mais rápido Mas eu não tô correndo o tempo todo Eu não tô pulando o tempo todo Algumas vezes você vai falar assim Ah, mas na gunfight A galera costuma dar esses pulos E não sei o que e tal Ok Mas jumpshot e dropshot Sempre existiu O fato dos pulos agora estarem mais alto Não piorou tanto assim as coisas O problema lá no AW É que os pulos eram infinitos Você podia ficar pulando o tempo todo Pulando Double jump Double jump Double jump No BO3 não dá Você manda um double jump E pronto A sua carga do double jump ali Por exemplo agora Eu mandei um double jump pra subir ali Se aparece um inimigo ali em cima Eu não ia conseguir dar outro double jump pra fugir dele Eu ia ter que lutar no chão Eu não ia ter o que fazer Então se o cara usa A barra dele de jetpack ali Do jump dele Pra dar um jumpshot Ele não vai ter como dar outro jumpshot logo depois E nem fugir pra um lugar mais alto Porque a barra ainda vai ter que recarregar Então eu sei que parece igual a AW Mas dali na hora jogando Não é Não é Então você pode até Como eu falei Querer usar o jumpshot E dar um pulo duplo Pra fugir de uma gunfight Mas isso tem um custo muito alto Porque você não vai conseguir fazer o jumpshot de novo E se você quiser fugir pra um lugar mais alto Escapar Dar um dash Alguma coisa A sua barra vai estar no zero Você não vai ter como fazer isso Então Parece AW Mas não é Quem jogou Mano Se você jogou Bem a beta Ou esse jogo completo aqui E você continua achando igual a AW Então talvez você não tenha jogado a AW o suficiente Se você acha que jogou o suficiente os dois Então ou você é maluco Ou você não jogou o suficiente Porque não é a mesma coisa Definitivamente não é a mesma coisa Tá E isso É uma coisa clara Que eu queria deixar aqui No mais O jogo tá bacana Eles mudaram algumas coisas Que eu achei Pertinente Eles deram uma nerfadinha Nas 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 Granadas táticas Eles colocaram o Tactical Mask Que era do level 32 na beta Pro level 14 Graças a Deus Porque O Tactical Mask Eu acho que é um dos perks imprescindíveis Do jogo Junto com O O O Flak Jacket Os dois estão leves baixos Isso é muito bom E as armas que eram consideradas Muito fortes na beta Como Razorback Manowar M8 Que mais Enfim Não tô lembrando As armas que eram consideradas Fortes na beta Além de terem sido Ligeiramente nerfadas Elas foram agora colocadas Em levels mais altos Pra você ter que liberar Então não só elas estão pioradas De alguma forma Como demora mais Pra você poder liberar elas Isso também é uma coisa boa Então De uma maneira geral Eu acho que o jogo Ele foi Bem Balanceado Da beta pra cá E E tá funcionando bem O maior problema E eu sei que agora Com oito minutos de vídeo Você deve estar falando Pra mim Tipo Como é que você não falou Do lag Ludiero Cara Não tenho que falar do lag Isso é uma coisa que Com certeza É o maior E o principal ponto negativo Do jogo Todas as plataformas Pelo menos aqui no Brasil Sofreram com o lag Na beta E no lançamento do jogo Não aconteceu Diferente Dizem que no Xbox One Não tem tido Tanto problema de lag Mas a galera do PS4 Tem sofrido bastante E eu no PC Também tenho sofrido um pouco Tenho que ficar procurando 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 Partida Entra a partida Sala a partida Entra a partida Sala a partida Até que uma hora De repente eu dou sorte De ficar numa partida Sem lag Essas partidas da madrugada Que eu tava jogando Pra poder tentar pegar Um desses vídeos aqui do canal Todas elas Graças a Deus Foram sem lag Então talvez o problema Tenha sido corrigido Vamos torcer Pra que isso tenha acontecido Mas no primeiro dia De lançamento Foi realmente muito complicado Pra jogar Infelizmente No primeiro e no segundo dia Foi realmente muito complicado Pra jogar Por conta do lag No PC4 Agora no momento Eu não sei como tá Espero que tenham resolvido Esse problema Se não resolveram ainda Que resolvam o mais rápido possível Porque na minha opinião É inaceitável A gente ter o problema de lag Que a gente teve O problema de conexão Que a gente teve na beta E os problemas se repetirem Na versão final Do jogo Ok No mais Tô gostando muito do jogo Já joguei mais BO3 Do que eu joguei Todo o AW No último ano Sem sacanagem Sem sacanagem mesmo Tô gostando muito do jogo Pretendo trazer mais vídeos Pra vocês Digam pra mim Que nos comentários O que vocês gostariam De ver do jogo Pra eu tentar trazer pra vocês Na medida do possível E a gente se vê Numa próxima oportunidade Valeu Fui Ai meu Deus Essa gripe Ah Tchau 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 Tchau